Bem-vindo a bordo do canal da revista Asas. Eu sou o Cláudio Luquez e esse aqui é o Kowalski. Aqui o nosso compromisso é total com a história, a aviação e a cultura. Trouxemos da nossa revista Asas, líder há 20 anos no seu segmento, o princípio de que o nosso conteúdo tem de ser pensado primordialmente para você. E, na boa, não tem público no YouTube melhor que o nosso. Um público que busca informação aprofundada, inteligente, correta, sem sensacionalismo, mas sempre com muita emoção. Pois é, é a nossa paixão que une todos os inscritos aqui nesse canal. E é a nossa missão disseminá-la a todos os demais brasileiros. Beleza? Então, vamos fazer o checklist. Já deu joinha no canal, já se inscreveu, decolagem autorizada, vem comigo!